E aí pessoal, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Terratec E no episódio de hoje pessoal, vamos dar uma melhorada do nosso drone lançador de mísseis Vamos colocar muito mais mísseis nele, então o que já era destrutivo vai ficar brutal E nós vamos falar também sobre os novos blocos, vamos falar sobre o novo escudo da roca E que é muito legal, muito bonito, e vamos falar sobre um pouquinho de recursos e organização de base Vamos lá? E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Terratec E antes da gente começar o nosso gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem Deixa o seu like, beleza pessoal? Deixa aí o seu joinha Porque fazendo isso vocês não só ajudam o canal, mas também dizem pra mim Flávio Eu quero que você continue fazendo o gameplay de Terratec Beleza pessoal? E eu tenho novidades pra vocês, certo pessoal? Aparentemente aqueles blocos que a gente pegou, não são os únicos que são novos Além das rodas da Geocorp, que são blocos novos E os blocos de recursos Um de vocês deixou um comentário aí no canal De que todas as empresas tem o bloco de recursos E eu falei, como assim? Realmente tem Lembra que eu falei pra vocês, né? De que os blocos da Venturi, que são esses grandões Eles precisam de 120 blocos Pra poder Pra poder encher E nesse silo não cabem 120 Ou seja, eu pensei Ah, deviam fazer blocos um pouquinho menos Pra pelo menos encher um silo desse Mas já existe Certo? Então Cada empresa tem o seu bloco diferente Então vamos apresentar pra vocês Os blocos novos Certo? Primeiro Pra gente poder fazer um 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 Overview Então nós temos aqui Pessoal Esses aqui Certo? São os quatro blocos Deixa eu alinhar melhor Pronto Esses aqui são os quatro blocos de recursos Certo? Eu coloquei por ordem de quantidade Que eles Que eles armazenam Certo? Do menor para o maior Nós temos o bloco da Venturi Nós temos o bloco da GCO O bloco da Hawkeye E o bloco da Da Geocorp Eu falei errado da outra vez É da Geocorp Então vamos lá O bloco da Venturi Como ela é uma empresa especializada Em blocos leves Elas pegam apenas Oito blocos De recursos Como vocês podem ver aqui Produz oito blocos Certo? O da GCO Que é uma empresa mista Entre combate e velocidade Mas focado em produção Tem Comporta 24 blocos Certo? Então Pra fazer um bloco desse Da GCO De recursos Precisa de 24 O da Hawkeye Que já é uma empresa Mais pesada Um pouquinho Mas com mais foco Em combate Transporta mais Esse bloco Comporta 64 blocos Pequenos De recursos Enquanto O da Enquanto da Geocorp Como eu já falei Para vocês no episódio passado Comporta 120 blocos Ou seja Quando você tem muitos recursos É bom para transportar Então O que era Que eu estava fazendo Aqui pessoal Eu estava Convertendo Esses blocos Em blocos De recursos Então por exemplo Como é que eu estava Trabalhando Aqui Vamos lá Eu peguei o fabricador Da GCO Isso é uma dica Para vocês Coloquei aqui O verde Excelente Aí percebam também Como tem bem menos Recurso na minha base Por que? Porque eu estava justamente Reduzindo a quantidade Para dar menos lag No jogo Então Nós vamos trabalhar Agora com o amarelo Certo? Então eu fiz aqui Um caminho Eu não sei nem Se eu posso tirar Essa conexão Pode explodir tudo Se eu tirar Essa conexão E agora Vamos testar Eu espero Que não aconteça Vamos lá Opa Não quebrou Graças a Deus Acho que eles melhoraram Isso Danando um lag Acho que o jogo Foi atualizado E deu um lag Toda vez que a gente Move algum bloco Porque a gente pode Fazer o caminho aqui Assim que o jogo Permitir Para vocês verem Como o Terratec Precisa de uma Autimização Urgente E aí eu vim aqui No fabricador E peço para ele fazer Como eu falei Bloco da Hawkeye Do amarelo Cadê? Que é esse daqui Pronto Os blocos vão vir Para a refinaria Que vão ser entregues No bloco fabricador Ou seja Nós estamos Reduzindo a quantidade De materiais Que nós temos disponíveis Para poder armazenar eles Nesse tipo de lugar Vou mostrar para vocês aqui Nós temos vários blocos Aqui Está vendo? E vários recursos diferentes Ou seja É mais leve Para o jogo Armazenar esse tipo De trabalho Bom, então Voltando então Para os novos blocos Certo? Nós temos Como vocês estão vendo aqui Esse novo escudo Que é o escudo Da Hawkeye Certo? Perceba que ele é um formato Diferente Certo? Ele é um formato Meio hexagonal Certo? E ele é Hoje o maior escudo Que tem disponível No jogo Porém ele consome Muita energia Né? Por exemplo Aqui na tradução Diz né? É um grande gerador De escudo hexagonal Que provê Uma boa quantidade De proteção Mas também Consome Muita força Né? Muita energia Tá? Então isso é bom Para veículos grandes Veículos pesados Não para aviões pequenos É... Outra coisa que mudou No jogo pessoal Que eu quero mostrar Para vocês São os computadores De compra Antes A gente podia comprar Tudo de qualquer empresa Em qualquer desses equipamentos Tipo a gente podia comprar Tudo da GCO Da Venture Utilizando esse da... A gente podia comprar De qualquer empresa Que a gente tivesse destravado Agora não Cada computador Vende peças Apenas da sua empresa Isso foi mais uma mudança Tá vendo? Nós temos só da GCO Só da Venture Só da Hawkeye E só da... Da Geocorp Certo? E eles adicionaram também Um coletor De recursos Para a Hawkeye Certo? Esse coletor pessoal É o que tem o maior Raio de ação Que eu vi até agora Maior inclusive Do que os da própria Geocorp Como vocês estão vendo aqui Olha o tamanho desse Olha o tamanho desse Olha o tamanho desse É muito maior Agora tem que ver A eficiência dele Se ele coleta Tanto quanto O da... O da Geocorp Por exemplo A Geocorp Ela é focada Em extração De minerais Ela é focada No colhimento De materiais Então pronto Já que nós já Finalizamos a apresentação Dos novos blocos Para vocês Que foi o que eu pensei Nós vamos fazer um upgrade No nosso avião Nosso avião não No nosso drone de combate Certo? Eu assim Estou achando ele Com poucos mísseis Flávio por que Tem tanto mísseis Nesse jogo Bom vamos lá Primeira coisa Que eu quero fazer É o seguinte A primeira coisa Que eu quero fazer É reduzir A quantidade De... De... De blocos Certo? Em que sentido? Nós vamos colocar Aquele escudo gigante Da roca aí nele Exatamente no meio Certo? E eu quero que a nave Toda caiba Dentro dessa área Do escudo Então o que é Que nós vamos fazer? O escudo Ele vem Até aqui assim Mais ou menos Nessa área Então vamos adicionar Os blocos aqui Para a gente poder fazer Vamos pegar os blocos Maiores né Para ser mais rápido Pronto Vocês vão ver O que é que eu vou fazer E agora nós vamos fazer Desse outro lado Daqui Perfeito 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 Vamos lá Então o que é Que eu vou fazer? Daqui para lá A gente vai tirar tudo Então vamos tirar Isso daqui Vamos tirar isso daqui Isso daqui E isso daqui Meu Deus Flávio Por que você fez isso? Vamos lá Já já vou explicar A vocês Pronto O que é que acontece? O que impedia Antes da gente colocar Mais mísseis Na verdade Eram Esses 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 mísseis Da roca Por que que acontece? Eles precisam de espaço Para serem lançados Se eu tentar disparar Agora ele não vai disparar Ele vai disparar Os mísseis Que eu tirei agora Vou tentar disparar Não sai nada Está vendo aí? Não dispara A arminha da frente Está disparando E não está disparando Os mísseis da roca Por que? Eles precisam de espaço Para serem disparados Certo? Então O que é que a gente vai fazer? Colocar os mísseis da roca Nesta posição Só que eles mais para cima Assim Pronto Já movi E aqui dentro Nós vamos colocar os mísseis Da Venturi Você fala Mísseis da Venturi, Flávio? Sim Por que? Porque eles podem atirar Para baixo Sem precisar Se preocupar Com o espaço Que tem na frente deles Justamente pela forma Que eles são lançados Ou seja Nós podemos agora Pessoal Colocar Muito mais mísseis No nosso lançador O que vai ser Excelente Já fabricou Pronto Eu deixei os fabricadores Da roca Fazendo mais escudos Desses Desses bonitões Eu vou pedir Para ele fabricar Um míssel só Agora Vamos deixar ele fabricando Que só falta um Que eu quero colocar Mais quatro Um aqui Um, dois, três, quatro Para ficar muitos mísseis Agora sim Se eu lançava Essa míssel para todo lado Agora Mas eu não vou lançar Porque senão A explosão pega No nosso veículo Nós temos que resolver Agora a questão Do voo Certo Porque Não está mais aqui Então o que eu vou fazer Vamos trabalhar Com simetria agora O que tem de um lado Vai ter do outro Certo Então vamos colocar As asinhas aqui Agora eu quero ver Agora eu quero ver Se eu consigo colocar Um hélice da grande Aqui em cima Deu Ótimo Bom Deu uma melhorada Vamos ver se ele vai sair Do outro chão Não Ele está pesado Para sair do chão Vamos colocar mais hélice Para ver Começou Começou Excelente Só que a frente dele Está mais pesada Do que a traseira Certo E não pode ser Ele tem que ser Ele tem que ser Um padrão Certo Então vamos trazer Isso para cá Assim Nós podemos colocar Mais baterias Da 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 Aventure E agora Ele não pode ir Para frente Pessoal Ele está quase O peso está quase Todo atrás Vamos colocar As rodas De volta Que estão faltando Pronto Agora nós podemos Pilotar O nosso avião Ele parece Está estável Ele está Está emborcando Um pouquinho Para frente Eu preciso Colocar Só mais um pouquinho De peso Atrás Então O que é que dá Colocar Mais controladores De voo Desce E desce Pronto Perfeito Vamos lá Ele está Indo um pouquinho Para trás Mas já está Aceitável Menos mal Menos mal Pronto Agora vamos esperar O último Míssel Que eu estou Precisando Ficar pronto Posicionar ele Aqui assim Só falta mais um Agora para a gente Ter um padrão Correto E nosso drone Está diferente Mas vou mostrar Para vocês Como é que Isso aqui Vai funcionar Agora Antes eu precisava De espaço Para lançar Agora Agora é Míssel Para todo lado Nosso drone Pessoal Ficou muito Mais poderoso E completamente Protegido Não tão protegido Quanto eu queria Essas quinas Aqui por exemplo Não estão tão Protegidas pelo escudo Certo Mas acho que eu posso Reduzir um pouquinho O tamanho do drone Se eu trouxer Mais um bloco Para dentro Por exemplo Meu lançador De mísseis Já está pronto O último Que faltava Pronto O que faltava Já está Ok Vamos testar Agora o poder destrutivo Do nosso drone Lançador De mísseis Aquilo ali Parece ter Míssel Bom Nós vamos atirar Primeiro E aí Tudo bom Meu Deus do céu Não sobrou Só sobrou Duas peças Vamos pegar o grandão Aqui agora Vamos lá Eu acho que tem Um pouquinho De míssel Né pessoal Como sempre É difícil Pilotar o drone Tome Já era Já era Já era Pode morrer Pode morrer Morreu Não Morreu Parou de se mexer Morreu Meu irmão É muito Míssel Temos um carrinho Com as luzes Vermelho e amarelo Ou vermelho e verde É tão pequeno Que não vai sobrar nada Dessa coisa Valeu Meu irmão É tipo A gente melhorou Uma coisa Que já estava Estupidamente forte Eu posso fazer isso Ficar mais estúpido ainda Por exemplo Se eu Em vez de mover Um bloco Para dentro Como eu quero fazer Eu vou mover para trás Tipo se eu quiser assumir Essa Não ter todo o drone No escudo Eu posso colocar Outro set de míssel Desse outro lado Aqui Dos dois lados Ou seja Vai ser muito mais Míssel sendo lançado Vale Nós temos Um Nós temos Um inimigo grande Ali com escudos Vamos ver o que a gente Consegue fazer com ele Olá Tudo bem Como vai É um veículo Da Venturi É feito de papel Não Eu quero destruir primeiro Não Sobrou foi nada No primeiro salvo de míssel Já acabou com tudo dele Carregou Lançou Já era Já era amigão Não sobrou nada Quer dizer Sobrou Peça da Venturi Da Geocop É resistente E quando não tem inimigo Para a gente se locomover Mais rápido A gente pode simplesmente Pousar E sair por aí Andando com as próprias rodas Mesmo Que é bem mais Bem mais rápido E bem mais Bem mais eficiente Por exemplo Como vocês estão vendo Ó temos um inimigo grande ali A mesma hora Ele levanta voo Eu bati na árvore Não tem problema Ele tentou atirar em mim Mas não conseguiu Eu acho que eu quebrei alguma coisa Provavelmente uma roda Estou tacando um míssel sem ver nada Mas já está morto Excelente Ah Lembra que eu falei pra vocês No episódio passado Que o único incômodo Eu tenho que ficar transportando Não precisa transportar não Pessoal Tem uma coisa que eu tenho esquecido E um de vocês me lembrou nos comentários Eu não lembro quem foi Mas Quem foi Sinta-se agradecido Eu perdi um giroscópio Naquela batida É A gente pode recolher a peça de volta Vou mostrar pra vocês como Vamos colocar de novo O giroscópio de volta Primeiro Que a gente perdeu É só clicar com o botão direito E clicar aqui Enviar para o inventório Pronto Nós não precisamos mais Inventário na verdade Inventório em inglês Nós não precisamos mais Ficar carregando o buraco negro Que é muito legal O bom é que a gente tem o escudo Como uma medida de segurança Porque como ele não está levando dano Então ele está Ai Bati de novo Como ele Perdi outro giroscópio Mas sabe por que isso? Porque A bolha de reparo Não está chegando aqui Nós teríamos que Colocar uma bolha de reparo Em cada lado Deixa eu ver aqui Bolha de reparo Da Ah É uma ideia Pessoal As bolhas de reparo Da Venturi Consomem muito pouca bateria Muito pouca mesmo Então o que é que nós poderíamos fazer? Nós estamos contemplando todo Não Mas aí nesse caso A gente não contempla Esses mísseis Se a gente colocar Essas bolhas De escudo aqui Isso é uma coisa A ser estudada Isso é uma coisa A ser estudada Vamos pegar um pouquinho De velocidade Levantar Olha o tamanho De um monstro ali É você mesmo Amigão Chegue mais Chegue mais aí Chegue junto Chegue junto Pode tentar atirar Você não vai conseguir não Morra Vamos me ir meu irmão Já era Morreu Aquele carro gigante Foi destruído Ai Foi destruído Só com o salvo Dos mísseis Meu Deus do céu O que já era poderoso Ficou muito mais Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Esse Esse novo update Tá ficando muito legal E eu tenho certeza Que vem muito mais novidade Em TerraTech Por aí Espero que os desenvolvedores Tragam conteúdos Mais rapidamente Até pra gente poder ter Mais conteúdo Pra mostrar pra vocês Mas valeu E até a próxima Então é isso pessoal Espero que tenham gostado De mais um gameplay De TerraTech Se você gostou Você já sabe Deixa seu like Não gostou Pode dar o dislike Mas comente Preciso saber a sua opinião Não é verdade? Então mais uma vez Eu agradeço a sua visita Assista aqui em cima O episódio anterior De TerraTech Se você não assistiu Passe o mouse aqui no meu rosto Inscreva-se no canal Pois ajuda a gente A crescer a nossa comunidade Valeu pessoal E até a próxima